Eu sou Gisélia Alves Boneta, sou de Matra, Santa Catarina. A minha receita é o nhoque de abóbora e começou com uma receita de reaproveitamento, porque no cardápio das nossas crianças tinham que beber o salgado de abóbora, que não tinha aceitação. Então a gente resolveu colocar o trigo, os ovos ali e inventar o nhoque de abóbora, que teve uma grande aceitação das crianças. Daí foi repassado para a nutricionista, feito um curso de capacitação para as merendeiras também, que aprovaram o curso, o nhoque de abóbora, e ele faz parte agora do nosso cardápio da rede municipal de Matra, Santa Catarina. Eles comem o nhoque de abóbora e não dizem que o nhoque de abóbora adora. É super importante que o cardápio seja pensado ao nutricionamento. Então, no caso do nosso cardápio e a questão do nhoque de abóbora, a gente insistia, na verdade, com a ingestão da abóbora, porque ela é rica em vitamina A, rica em minerais, rica em fibras. Então era importante. Então o aproveitamento que a Juscelia fez inovou, de uma forma que as crianças passaram a consumir abóbora. Então eles estão consumindo um alimento nutritivo, além da importância que a gente dá por ser um produto da nossa região, um produto da agricultura familiar. Então a gente achou que é muito importante isso aí.